O gato do mato pequeno Ouro de jacaré Nunca vi rastro de cobre Tamanduá mirim Não sei, foi um trabalho que eles fizeram Ouro de jacaré 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 Aparar Capibara Quartinho Casca de tapo Jabuti Com licença O Marama O Marama A boca A boca A boca A boca A rica A cabeça A gente tem que pegar A boca Isso aqui é urso dinossauro, urso dinossauro. Cabeça de anta, sua cabeça de anta. Piranha, cabeça de jacaré, cabeça de onça. Cabeça de anta, sua cabeça de anta. Cabeça de anta, sua cabeça de anta. Cabeça de anta.